Você vai ver o maior play-off da Gascar, porque é o primeiro. Quem vai vencer? Não sabemos. Mandei acender a luz do estádio. Quem que pegou o azulzinho? Quem que tá com vocês? Ninguém. Esse é o cara que tá voando, cara. Pelo menos tá. O meu, você viu que ele é preparado já pra grama. Ele tem um ângulo de ataque diferenciado. A frente já tá levantada. Aí sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.